Meus amigos, meus irmãos, voltamos com a continuação do testemunho, como foi a conversão do meu pai, eu vi o mundo espiritual. E essa conversão foi muito especial na minha vida, esse momento extraordinário ao qual Deus abriu minha visão, permitiu com que eu visse o mundo espiritual, foi algo que ficou marcado no meu coração. Então, o combate foi diferente, eu comecei a, eu, nós, eu e minha mãe, nós nos unimos mais fortes em oração, ali em jejum pela vida do meu pai, em combate contra as forças espirituais, contra os demônios, nós começamos a expulsar, não aceitar e determinar, não somente que meu pai viesse a abandonar o vício do algo, mas que ele viesse a ser salvo, que ele aceitasse Jesus como seu único salvador da vida dele. Esse é o que mais importa, porque a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela vai ter algo maior, que quando vinha a tentação, esse poder maior vai fazer ela resistir. Então, isso que é importante, não seria de tanto valor que meu pai abandonasse a bebida, mas que ele viesse a ser salvo, aceitasse Jesus, que ele ia resistir a qualquer tentação, qualquer mal que viesse na vida dele, porque maior ia estar com ele, que é Jesus. Então, nós começamos a determinar a salvação do meu pai, a conversão do meu pai, e ele sendo convertido, o Espírito Santo ia trazer com certeza a libertação dos vícios que estavam na vida dele. E quando, ele aceitava, ele queria ajuda, e foi que foi ficando mais forte ainda a nossa oração, porque ele queria realmente ajuda, e nós ajudando ele, nós tendo paciência com ele, como eu compartilhei com vocês no vídeo anterior, tendo paciência com ele, amando, nós temos que amar a pessoa, temos que ensinar a verdade para a pessoa, e amar a pessoa também. Então, ele começou a entender, e ele continuava, ele continuava bebendo, ele continuava trazendo a bebida lá na horta, mas nós ali em combate, não aceitando. Até que teve, e ele cada vez pior mesmo, cada vez pior, parecia que quanto mais nós orarmos, ficava pior. E quando, num domingo, nós chegamos da igreja, eu entrei primeiro na cozinha, minha mãe chegou, e ela estava conversando com a minha avó. Minha avó morava do lado da nossa casa, era aquela casa de fazenda, de parede de meio, que eles falam, que é parede com parede. Então, ela ficou conversando ali com a minha avó, e eu entrei, eu não entrei dessa vez pela porta da sala, nós entramos pela cozinha, quando nós chegamos do oculto da igreja, num domingo. E no que eu cheguei, o meu pai estava na cozinha, na cadeira, ele estava se jogado, se jogado assim na cadeira, bêbado, naquela situação, e nós, toda contente da igreja, do louvor, daquela palavra maravilhosa, toda feliz, convicta da vitória, e chega e se depara com aquela situação. E aquilo, mas o meu coração se entristeceu, mas já sumiu esse sentimento, e eu criei. Porque eu sabia que Deus tinha mostrado o mundo espiritual, e eu lembrei quem que estava por detrás, e que maior era Deus que estava conosco. E nós não íamos nos dar por vencido diante daquela situação, não importava se estava piorando cada vez mais. E eu não aceitei aquela situação, e minha mãe nem sabia que meu pai estava ali naquela situação, se jogado ali na mesa, sentado na cadeira, e debruço ali na mesa, totalmente entregue ao vício. Sem força ali, de tanto que ele tinha bebido. E eu peguei, e eu não aceitei aquela situação, eu fui nele, eu fui diante dele, e eu pensei, eu vou orar pelo meu pai, eu vou orar pelo meu pai. E eu coloquei as mãos na cabeça dele, e eu repreendi aquele mal, em voz baixa, bem baixa ali, porque ele estava, parecia que ele estava dormindo. E eu repreendi ali, e eu falei, eu te repreendo, espírito imundo, você está derrotado, o meu pai está liberto, em nome de Jesus, eu te repreendo, e eu não aceito você oprimir meu pai. Eu digo, sai da vida dele, para nunca mais voltar. Eu fiz essa oração ali, em voz baixa. E eu fiz essa oração, e tirei as mãos da cabeça dele, e ele ficou ali debruço. E eu virei para sair pela porta da cozinha, para ir lá na casa da minha avó, que a minha mãe estava lá. Ela não tinha andrado em casa ainda, ela não tinha visto o que estava acontecendo ali. E antes de eu chegar na porta, o meu pai ficou como se fosse, ele ficou um gesto meio agressivo ali, meio como se fosse, meio afogando ali, como se fosse um boi, digamos assim, um boi, aquele gesto que o boi faz ali, meio fungando, uma coisa estranha, ele fez uma coisa estranha, parecia um bicho, né? Eu vi que estava algo estranho, só que na mesma hora eu vi, eu pensei, é demônio, ó, o demônio, manifestou, e ele está ali fungando, ele como se fosse um demônio, e nisso o meu pai se jogou no chão, ele se lançou no chão, porque na hora que eu orei, eu invoquei o poder de Deus, o poder de Deus veio sobre a vida dele, e veio também sobre o espírito imundo, e queimou o espírito imundo, então ele não aguentou. Ele caiu ali debruço, e ficou se batendo ali no chão, e o meu pai forte ali, eu pensei, não sei agora, como que eu vou fazer para levantar meu pai aqui sozinha? e eu vi que ele, que era demônio que estava ali, e ele fungava, fungava ali como se fosse um boi, uma criatura, uma coisa esquisita, eu pensei, e agora eu não vou chamar minha mãe, porque minha mãe vai ficar assustada, eu pensei assim, foi algo rápido, o pensamento ali foi rápido, eu pensei assim, não, vou levantar ele, e eu no que eu tentei levantar ele assim, e eu coloquei as mãos na cabeça dele, e ele fungava ali, fungava ali, fazia um gesto estranho, eu falei, espírito das trevas, você já abandonou meu pai, você não vai resistir, meu pai é de Jesus, eu comecei ali no combate, ali em oração, em voz audível, dessa vez, e com as mãos em cima da cabeça dele, eu falei, Satanás, você vai sair da vida do meu pai para nunca mais voltar, espíritos imundo, e comecei a expulsar, a repreender, e ele começou a fazer, e rangia os dentes, e ficava, não, não, e eu expulsando, você já abandonou meu pai, eu declaro meu pai curado, liberto, salvo, em nome de Jesus, você já é derrotado, e combatendo ali, e no meu pensamento, eu pensei, meu Deus, eu estou, eu estou, primeiro, a oração que eu faço, é com imposição de mãos, expulsando o demônio, trazendo a libertação na vida do meu pai, meu Deus, e eu expulsando ali, e eu tentava levantar esse, mas ele era mais pesado, até que eu falei, e eu lembrei, e eu expulsava, 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 e parece que saia um, e vinha outro, porque era uma voz diferente, era diferente, e eu falava, sai, espírito imundo, em nome de Jesus, e saia aquele gesto diferente, aquele rugido diferente, e vinha um outro, e eu mandava para sair, vinha um outro diferente, e ele falou que não saía, teve um que falou que não saía, porque ele era maior, eu não saio, porque eu sou maior, e eu lembrei que na igreja, o pastor deu uma pregação, que existe, existe casta de demônios, e existe legiões de demônios, que tem demônios que você expulsa e ele sai, mas a legião é mais de mil demônios, então você vai passar ali, vai passar a semana toda expulsando o demônio, você expulsar um, vem o outro, expulsar o outro, então o pastor tinha ensinado que nós temos que expulsar a legião, ou seja, toda aquela aglomeração de demônio, aquele conjunto de demônios, que eu não sei a quantidade que, você vai expulsar todos como se fosse um só, eu lembrei que o pastor tinha ensinado, e eu expulsava e saía um e ficava rugindo diferente, era outro rugido diferente, e eu vi, eu pensei, estou expulsando um, está vindo outro, ele está vindo outro, era a legião que estava na vida do meu pai, então é que se cumpre essa palavra, de Mateus capítulo 12, versículo 43, que quando o Espírito imundo sai, ele anda por lugares hábidos, buscando repouso e não encontra, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acho desocupada, ou seja, não tem ninguém morando lá, Jesus não está lá naquela casa, o Espírito Santo não mora naquela casa, naquele corpo, ele está vazio, não tem Deus naquele corpo, então o que ele vai fazer? ele traz sete Espíritos piores do que aquele, então os sete Espíritos piores aqui são legiões, ele vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, e eu lembrei, eu falei, legião, em nome de Jesus eu te digo, saia da vida do meu pai para nunca mais voltar, e no que eu falei isso, eles, caiu como se fosse um saco de batata, caiu assim, no chão, e ele começou a chorar, ele começou a chorar, meu pai, pedindo ajuda, e eu falei, pai, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, em nome de Jesus, e eu vou voltar com a continuação desse testemunho, desse lindo testemunho para edificar sua vida, edificar sua fé, nós vamos voltar para a glória de Deus, Deus abençoe você, que Deus edifique a sua fé, em nome de Jesus, Deus abençoe.